Um, dois, vai! Tá maluco, cara, muito pro chão, separamento de mão, eu isolo meu peão. Um, dois, vai! Vai! O seral tá muito bom, cola de trigo e macarrão. O que foi isso? Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Toma, galo! Bota o! Vai, garoto! Bota outra, menor! Um, dois, vai! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Um, dois, vai! 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 Vai, cagão! Vixe! Que largada! Agora eu vou na mão, hein! Um, dois, vai! Vai! Dá outra, patinho! Um, dois, vai! Ergue outra, meu freguês! Um, dois, vai! Vai! Que passada foi essa, Jesus! Guardou! Porra! Porra! Um, dois, vai! Caiu, ai! Um, dois, vai! Vai! Oh, 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 oh! Lá, ali! Lá, ali! Lá, ali! Não vou ir para o outro lado, hein! Um, dois, vai! Vai! Uá, ali! Que tapa! Pô! Pô! Ha, ha, ha! Aí, que chuchando! Tá puro mentir! Ai, toma, coxa de pepira Um, dois, vai Ai, pedelo, vacilão Toma que é de graça Bota outra, pato